Vamos falar de David, o atacante que acredita que o Flamengo vença todos os seus jogos nesse Brasileirão, mas... Ele foi sincero, sabe? Usou de muita sinceridade, ele disse que se fosse, né, pra apontar um campeão, esse campeão não seria o rubro-negro. Como assim? A matemática do Flamengo é simples. Temos que ser realistas, temos seis jogos, seis finais. Temos que ganhar os seis jogos, pra que a gente possa bater campeão. As finais são contra o Cruzeiro Domingo e depois Coritiba, Figueirense, Atlético Goianiense, Internacional e Vasco. Então... Temos que ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar e ver lá no final o que vai acontecer. Temos que, pode assim, diminuir a nossa porcentagem de erros, né? Erros como o da defesa, que sofreu dez gols nos últimos quatro jogos. Cinco deles pela Sul-Americana, cinco pelo Brasileiro. Mas isso não quer dizer que a falha seja só dos zagueiros, não. O primeiro gol que nós tomamos foi uma bola perdida que nós perdemos lá na frente. A defesa também tem ajudado bastante. Claro que depois que você tomar quatro gols, você vai analisar o que está acontecendo e automaticamente se culpa o zagueiro. Mas os zagueiros não têm culpa pelos quatro gols, né? Então, o que está acontecendo com a marcação? Talvez pela sequência de jogos, cansaço. Talvez a qualidade dos adversários também. Difícil chegar aqui e achar culpado ou dizer quem errou. E aqui no Flamengo o discurso anda meio dividido. Enquanto o Luxemburgo já falou que a meta agora é a vaga na Libertadores, os jogadores acreditam que ainda dá pra ser campeão. Mas será que eles apostariam nisso? O David, por exemplo. Se não fosse jogador, seria... Esse pedreiro. Só sei jogar bola, cara. Então, se o pedreiro David tivesse que apostar num campeão agora, em quem colocaria o seu dinheirinho? Ele ia apostar no líder, né? Ia apostar no cavalo da frente. Tu acha que eu ia apostar num cavalo que está em quinto, em sexto? Da mesma coisa, tu vai lá no joque. Quem tu vai apostar? Tu vai apostar na zebra? Seria o Flamengo essa zebra? Pô, agora é o Flamengo! O que a torcida achou disso? Sincero, né? Sincero, David. A situação do Flamengo é mais difícil. O Flamengo está um pouco mais distante. O Flamengo está um pouco mais distante.